Quinto lugar On the Road Neste jogo realista de caminhão, você tem mais de 6.500 km de rodovias e estradas rurais à sua disposição, incluindo várias rodovias. Sente-se ao volante de um MAN, TGX ou Scania R Series e descubra mais de 15 cidades alemães como Hamburgo, Bremen, Colônia, Hannover e Berlim, com projetos e pontos turísticos únicos. Além disso, vários outros pontos de interesse também estão esperando para serem descobertos ao longo de sua jornada. Os caminhões MAN e Scania se comportam de forma muito realista, incluindo transmissões automáticas e sistemas de assistência. De carrocerias compactas a semi-reboques e até mesmo gigaliners, você terá o volume de carga certo disponível para cada pedido de entrega. Graças ao suporte do Steam Workshop, você pode pintar cada veículo e trailer como desejar. Quarto lugar Truc Driver Truc Driver é o mais novo simulador de caminhão a ser lançado para Playstation 4 e Xbox One, que permite aos jogadores experimentarem uma carreira como caminhoneiro. Uma diferença do game em relação a outros do mercado é que ele tem um elemento social no qual é preciso cuidar da sua própria comunidade para que ela cresça. O jogo já está disponível para os consoles com suporte a periféricos de volantes e upgrades no Playstation 4 Pro e Xbox One X. Truc Driver é o jogo simulador de caminhões desenvolvido pela Suedesco com versões para PC, Xbox One e Playstation 4. Terceiro lugar SnowRunner SnowRunner coloca você no comando de veículos poderosos à medida que você vai conquistando ambientes abertos extremos no simulador de terrenos mais avançado que já existiu. SnowRunner Dirija 40 veículos de marcas como Ford, Chevrolet e Freedliner, deixando sua marca em mundo aberto e indomado. Prevaleça sobre a lama, as águas torrenciais, a neve e os lagos congelados enquanto enfrenta missões e contratos arriscados. Amplie e personalize sua frota com inúmeros aprimoramentos e acessórios, incluindo um escapamento com snorkel feito para encarar muita água ou pneus concorrentes para batalhar contra a neve. Dirija sozinho ou com outras pessoas em modo cooperativo de 4 jogadores e amplie sua experiência no SnowRunner, se divertindo com mods criados pela comunidade. SnowRunner busca evoluir o conceito original, trazer um gameplay desafiante mais acessível e com seus novos cenários levar mais desafio para quem quer ser o mestre dos off-roads. Em segundo lugar American Truck Simulator American Truck Simulator American Truck Simulator é um simulador de caminhões americanos desenvolvido pela SCS. Esse jogo é uma sucessão da série 18 Wheels of Steel, lançado dia 2 de fevereiro de 2016. Em American Truck Simulator, o jogador assume o papel do caminhoneiro de carga e deve pegar serviços diversos entre uma cidade e outra. O personagem percorre longas distâncias e faz viagens que duram horas, assim como seria na vida real. Para aqueles que experimentaram o Aero Truck Simulator, as semelhanças são notáveis e o jogo pega emprestado vários elementos do título anterior, como gráficos, menus e interface. Primeiro lugar Aero Truck Simulator 2 Apesar de ter sido lançado em 2012, o Aero Truck Simulator 2 ainda é o jogo mais completo para quem deseja a verdadeira experiência de conduzir um veículo pesado pelas estradas europeias. O objetivo é transportar a carga intacta entre dois pontos no mapa no tempo estabelecido, montar sua própria empresa de entregas, contratar motoristas e melhorar seu caminhão. Tudo isso enquanto o jogador é agraciado pelas paisagens da Europa reproduzidas no game. Vencedor de inúmeros prêmios desde seu lançamento, o ETS 2, como é chamado pela comunidade, já recebeu diversas expansões ao longo dos anos. Elas permitem ao jogador conhecer o interior da França e da Itália, além dos países do leste europeu e da Escandinávia. Os mods para o jogo também se renovam sempre, incluindo até mesmo mapas de estradas brasileiras. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. E até a próxima!